Vamos agora juntos descobrir quem começa o jogo como líder. Vamos ver no telão. Atenção, Brasil. Ana, Mara, César, será Gil, será Key Alves, será Maralina, será Moção, será Naldo, Rafael, Sardão, Titela, Vanessa. Quem vai ser o líder? Vai pintar no telão? Eu não sei quem é. É aleatória a escolha. Moção, pitou Moção, pitou Sardão, Titela, Rafael, é Moção, é Naldo! Meu Deus do céu! Ixi! Naldo! Naldo, eu vou pedir para vocês irem para os seus lugares, por favor. Naldo, vem aqui para a liderança, Naldo. Ixi, não estou nem acreditando. Cara, eu pensei que ia pintar a moção, sabia? Eu também. Eu pensei que ia pintar a moção, tudo bem, Naldo? E aí, como é que está você? Tudo bem, você pode se colocar aqui no seu lugar, por favor. Naldo, você se sente preparado? Estou sempre preparado, sempre tranquilo. Não esperava uma surpresa, está aqui, tomando conta do programa aqui. Não sei se eu... Legal. Eu quero saber de você o seguinte, você começou cantando no Rio de Janeiro, em bares, boates, como é que é essa história? Comecei a cantar na igreja. Olha que louco, na igreja evangélica, minha mãe cristã. Aí vem minha irmã trazendo discos do Timaya, Sandra de Sá, Steve Wonder, Michael Jackson, Djavan, e aí a música gospel e a música popular brasileira. Aonde você aprende a cantar muito dentro da igreja, né? Sim. Aí eu comecei a ter noção de vida e voz e tal, em relação com o instrumento musical. E qual foi a primeira música que estourou, Naldo? Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz, eu gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais, cada vez eu quero mais. Vamos lançar. Até o chão, 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 até o chão. Chão, chão, chão. Uhul! A Cécio Alcâono começando nesse pique. Senhoras e senhores, nesse momento, Naldo aqui presente como líder, 300 mil reais em jogo. Uau! A gente vai começar. Vamos lá. Senhoras e senhores, faltam 10 duelos para o desafio final. Faltam 10 elos para o desafio final. Naldo, quem você escolhe para competir com você? Pode pensar com calma. Tá. Dá uma olhada assim. Às vezes, pela aparência, você pode sacar que o cara está mais nervoso, mais tenso. Sim. Vamos lá. Olha lá, olha lá. Fala lá, fala de lá. Fala de lá? Fala o número para mim, tá bom? Ah, o número, né? Não escolhe para cá não, porque eu não tenho força para cair isso aqui não. Isso. Vamos lá. Preciso escolher um número. Naldo, pensou, pensou. Oito. Rafael, número oito. Ai, meu Deus do céu. Rafael, William. Vamos lá, vamos lá. Pronto para duelar. Pronto para duelar. Obrigado por você ter vindo, cara. Como é bom te ver. Eu também. E eu sou um cara que tenho muito orgulho de você, cara. Sempre, sempre. É só que você mora no nosso coração. Música, música, história na TV que você tem. Graças a Deus. Campeão da Fazenda. Vamos. Vamos. E agora pode ser também um campeão. Por que não? Por que não? Vem aqui para disputar. Atenção. Você está preparado, Rafael? Você está preparado, Naldo? Bora. E comece o duelo. Comece com você, Rafael. Vamos lá. E atenção, primeira pergunta para o Rafael. Esporte brasileiro que mistura luta e dança ao som do mirimbau e de outras batidas marcantes. Capoeira. Está certa a resposta. Começa muito bem, Rafael. Naldo. Fruta usada para fazer ketchup, que também serve de apelido para um famoso cantor. Tomate. Está certa a resposta, Naldo. Rafael, segundo o ditado popular, é desse modo que a galinha enche o papo. Como que é? Agora a galinha enche o papo. Segundo o ditado popular, é desse modo que a galinha enche o papo. De grão em grão, a galinha enche o papo. Está certa a resposta. Pensou, garoto. Pensou e mandou muito bem. Rafael, está com você. Naldo. Pode ser estreito de um rio. Pode ser o estreito de um rio. Um emissor de televisão. Ou um tratamento dentário. Canal. Certa a resposta, garoto. Rafael. Nome que se dá à dificuldade de dormir e revela falta de sono. Insônia. Está certa a resposta do Rafael. Rafael, o Hélio começa bem. É lá e cá. Chefe de família da Idade da Pedra, que alegrou muita gente com o bordão. E... E... Abadabadu! Chefe de família da Idade da Pedra. Fred... Fred Frister. Está certa a resposta. Pensou com calma. Acertou. Rafael, o Hélio, atenção. Sua pergunta é... É sensual para dançar e verde para temperar? Salsa. Está certa a resposta. É, caro. Tão as perguntinhas. Olha a salsa aí, ó. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Atenção, atenção, Naldo. Ai, meu Deus. A pergunta para você é... Pode ser o grupo que gravou, companheiro e manequim. Ou um jogo popular de 28 pecinhas. Dominó. Certa a resposta. Está indo muito bem. Dá sucesso. Dá um. Voltamos para o jogo. Vamos lá. Atenção. Respira fundo. Esse estádio está na cidade de Belo Horizonte. Mineirão. Está certa a resposta. Bora. Estão muito bem no jogo. Parabéns os dois. Já. Calma, pensando, concentrados. Tranquilão. Ele é amarelo. Solta raios e tenta ajudar o menino Ash a se tornar um mestre Pokémon. É o... Ele é amarelo, hein? É amarelo, hein? Amarelo. Você tem uma vida. Você pode passar. Passa? Passa. Vou passar. Passou! Rafael. Rafael. Ele é amarelo, solta raios e tenta ajudar o menino Ash a se tornar um mestre Pokémon. Pikachu! Aê! Gostei! Gostei! Gostei da resposta. Gostei da resposta. Agora, você acaba de passar, Naldo, uma vida para o Rafael. Boa, boa, boa. Boa. Naldo tem duas vidas e o Rafael já tem uma vida. Já tem aí algo para respirar, Rafael. Pô, mas que batalha boa, hein? É, o jogo não é fácil, não. Pergunta para o Naldo. Atenção, Naldo. Resultado da vegetação devastada pelo fogo ou uma brincadeira de criança com bola de borracha? Queimada. Está certa a resposta. Rafael. Vamos lá. A pergunta para você é a seguinte. Um ícone do cinema de terror, o cineasta José Muzica Marins ficou conhecido por esse apelido. Fé do Caixão. Está certa a resposta. Nossa, os caras não erram um, meu irmão. Atenção no acerto de Ocaia, Naldo, está com você. A pergunta é... Jogo com milhares de peças misturadas que se unem para formar uma figura. Quebra-cabeça. Está certa a resposta do Naldo. Valeu, Naldo. Vamos lá, Rafael. Vamos nessa. A pergunta é... Os praticantes desse tipo de modalidade são conhecidos como botonistas. Futebol de botão. Caramba, está certa a resposta. Vai vendo, Naldo. Vai vendo. Liga, 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 liga. Liga, 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 liga. Vai vendo. Atenção, Naldo. Ela protagonizou a versão cinematográfica deste livro de Jorge Amado como Dona Flor. Ela protagonizou a versão cinematográfica deste livro de Jorge Amado como Dona Flor. Grande atriz, Naldo. Sônia Braga. Está certa a resposta. Caramba, Naldo. Foi ali quase no finalzinho. Vamos lá. Rafael. Meu Deus. No filme da Pixar, Vida de Inseto, esses são os maiores inimigos das formigas. Das formigas? Ai, como que é o nome, o osso? Ai, meu Deus. Insetos. Esqueci de Vida de Inseto. Eles estão nas plantações. É, não é grilo, não. Como que é o nome? Ai, meu Deus. Está em segundos, sete segundos ou seis. Grilo, não, não, grilo, não. Como que era o nome? Ai, meu Deus. Não lembro. Rafael. Fácil. Você? Era o... Como que é o nome? Você foi ali pertinho, mas... Naldo, você sabe, Naldo? Não. Não vendi. Alguém aqui sabe? Rafael. Não vendi. Está ligado? Gafanhoto. Gafanhoto. Vendi gafanhoto. E lá vamos nós. Deixa eu tirar meu óculos. Gafanhoto. Ai, meu Deus do céu. Você não vai cair ainda porque você tinha uma vida. Ah, é? É, você continuou no jogo. Já estava me preparando para dar tchau para o jogo. Não, você está no jogo. E a gente... Continua. Meu Deus do céu. Vamos lá, Naldo. Está com você agora a pergunta. Vai. Saudosa personagem de um programa humorístico dizia que o professor só pensava naquilo. É o nome dela? Sim. Saudosa personagem de um programa humorístico... Não é o nome dela, é o nome da personagem. O nome da personagem? Saudosa. Olá. Só pensa naquilo. Pequenininha, graciosa. Tem que passar, né? Tem que passar. Passa? É. Vai passar? Passa. Naldo, passa. E passa mais uma vida para o Rafael. Vai, responde. Saudosa personagem de um programa humorístico dizia que o professor só pensava naquilo. Dona Felina, não. Dona Celina, não. Dona Selma. Dona Selma. Dona Telma. Ai, Dona Rezo. Rego. Rose. Ai, meu Deus. Dona Telma. Dona... Ah! Dona... Dona Selma. Selma. Belma. Ai, 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 ai. Como era? Bateu na trábia. Eu vou perguntar pra Vanessa. Vanessa, quem era? Bela. Dona Bela. Bela, porra. Era Dona Bela. Dona Bela, vai, vai. Vai guardar o óculos de novo? Vou, vai guardar o óculos, porque agora eu não tenho mais vida. Vamos lá. Senhoras e senhores... Ai, meu Deus. Era Dona Bela. Dona Bela. Eu assistia tanto a escorinha. Fantástica, fantástica Dona Bela personagem. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Você jogou bem, cara. Você jogou bem. Foi bom. Começamos o jogo com uma disputa boa. Você jogou bem. Você veio. É hora de dar tchau. Ô, Rafael, o que você imagina que tem lá embaixo? Você quer um cara que já pulou de paraquedas? Cara, não dá pra ver daqui a pouco. Ai! Meu Deus! É hora de dar tchau. Meu Deus, Wilson. É hora de dar tchau.